Meus nobres cartoleiros, estamos invictos né galera, nação de mitos, cada rodada aí uma melhor do que a outra, quanta honra né galera, passarmos por essas três rodadas com absoluta invencibilidade, só alegria, não teve nenhuma grande zica aí para poder nos frustrar, o Cartola começou de uma maneira astronômica, inimaginável, e vamos aí então com muita alegria por conta de todo esse sucesso né galera, eu sei que está todo mundo feliz, isso é muito mérito aí da gente ir cada vez mais aprendendo a jogar, mesmo já sabendo, mas sabe como é né, a gente vai tentando melhorar, sempre se aprimorar, e com isso os anos se passam e cada vez estamos aí melhores né, uma coisa que com certeza facilita muito a vida dos cartoleiros é saber os mitos né, de cada equipe né, saber o momento certo de cada jogador, que muitas vezes o time tem mais de um mito no meio de campo, mais de um mito no ataque, mas a gente sabe que cada época um jogador está melhor do que o outro né, eu cito, eu começo assim porque teve por exemplo o Flamengo né, o Flamengo tem o Diego e o Henrique Dourado, mas por exemplo esse jogo contra o Ceará estava na cara que o Vinícius Júnior e o Lucas Paquetá seriam as grandes referências aí do time do Flamengo né, e da mesma forma você tem no Palmeiras o Lucas Lima e um Borra, mas a gente vê aí que o Keno está numa fase muito melhor que a deles né, até o Dudu que dessa vez não foi muito bem, mas o Dudu costuma estar mitando, no Atlético a gente tinha no passado muita dúvida, Casares ou Otero, e agora o Oterito aí junto com o Gustavo Blanco está conseguindo notas muito boas no Cartola, Bahia apesar de ter o Vinícius, o Zé Rafael continua sendo o cara lá do meio de campo, e assim vai né galera, o Cartoleiro ele sabe escolher o jogador que vive melhor momento, e isso é o que vem garantindo aí o nosso sucesso nessas rodadas né, logicamente também beneficiados por praticamente não termos tido zicas né, às vezes acontece da gente apostar num time que perde, ou então em algum jogador que fica sem o SG e acaba tendo sua nota prejudicada, ou um atacante que não faz gol, isso é absolutamente normal, o que importa é que no contexto geral, está todo mundo aí imitando forte a cada rodada, e acertando muito mais, muito mais do que errando né, o nosso time tem no campeonato 275 pontos, a gente acompanha aí muita gente que já está na casa dos 300, 100 pontos de média, uma coisa astronômica, logicamente no nosso caso isso se deve aos nossos capitães aí, na primeira e nessa terceira rodada, a gente sempre acertou bons capitães, mas em duas das rodadas nós não pegamos aquele cara que foi o melhor dos capitães né, o cara que mais pontuou aí nos nossos times, que seria o Otero na primeira rodada, nós tivemos o Gabigol, e nessa rodada o Lucas Paquetá, quando nós tivemos o Pedro do Fluminense, uma aposta de risco, e felizmente o Pedro aí convenceu, fez o gol que a gente esperava, e foi muito bem, mas acontece que o Paquetá aí foi 37 pontos para quem pôs ele de capitão né, na segunda rodada a gente foi com a maioria aí, o nosso capitão foi o Otero, então é nesse detalhe aí que nós não temos os 300 pontos né, mas mesmo assim, 86 numa rodada, 89 na outra, e 99 pontos nessa terceira rodada, então também somos só alegria, e festejamos aí junto com vocês, esse super momento né, não só meu do Super Touro, como o do Nobre Luiz, mas de todos os cartoleiros que acompanham o Super Dicas, e estão cada vez mais se tornando especialistas em Cartola FC. Dito tudo isso, nós vamos agora, eu mostro a vocês, o desempenho do Super Touro na terceira rodada, vamos aí ver parte por parte né, e analisamos depois a escalação do Super Touro para a quarta rodada, e fechamos com o Bons e Baratos, vamos com tudo galera! Pois bem meus amigos, começamos pelo Mitadas e Micadas, por enquanto só mitada, só alegria, terceira rodada, pode ver aí na tela o nosso time fez 99,02 pontos, cada vez mais aumentando, agora que eu estou vendo que caiu um pouquinho, estava 99,32, alguém deve ter tido um passo errado aí no final, mas ainda assim, 99,02 pontos, que beleza! Patrimônio nosso agora está em 157,34 cartoletas, nessa última rodada nós conquistamos 8,88 cartoletas, uma valorização que não chegou nem aos pés aí, das duas primeiras rodadas, e que nos leva a ter uma definitiva interpretação sobre o sistema de valorização da terceira rodada, eu prometo a vocês a partir do ano que vem, nós vamos estar aí recomendando para valorização, apenas as duas primeiras rodadas, porque como pudemos ver, a partir da terceira já não dá mais para conquistar um rio de cartoletas, já as rodadas já não passam a ser mais tão boas para valorização, a gente até seguiu alguns critérios, né? Fomos aí com jogadores com médias altíssimas, que começaram o ano muito bem, mas a gente pode ver que a valorização deles não foi lá muito grande, os jogadores que mais valorizaram, que foi o caso aí do Lucas Paquetá e do Vinícius Júnior, eles também precisaram tirar uma nota astronômica, notas altíssimas, 18 pontos o Paquetá e 15 aí o Vinícius Júnior, por isso que eles ganharam três cartoletas, três e uns quebradinhos, e se isso acontecesse aí na primeira ou na segunda rodada, eles com certeza valorizariam muito mais. Da mesma forma, outros jogadores que eram boas para valorização e que foram bem, ou pelo menos não foram mal, né? Eles acabaram não ganhando tanto, como o caso aí do Ayrton Lucas, ele ganhou apenas uma cartoleta com seu 7,9, O Hever ainda perdeu um pouquinho de cartoleta, né? Mas o caso dele era de um jogador caro com a média boa, mas um leque muito grande, né? Entre o preço dele e a média, aí ele tirou 6,3, ainda perdeu um pouquinho. O Rodrigo Moledo, ele foi bem, já tirou uma cartoleta e meia, e é mais um caso aí que se fosse na segunda rodada teria valorizado muito mais. Zé Rafael e Otero valorizaram, mas praticamente nada. E assim, o Pedro também, outro caso de jogador aí, esse era barato e tinha média alta, e mesmo assim só valorizou 1,82 cartoletas. E eu finalizo esses casos citando aí o Sid Clay, como nós podemos ver, mesmo custando, iniciando a rodada, custando 15 cartoletas e tendo 12 de média, ou seja, praticamente aí mais de 80% da nota dele, do preço dele era média, né? E mesmo assim o nosso amigo 4,3, é bem verdade, não foi muito bem, mas aí ele manteve a sua média alta, praticamente 10 pontos de média, né? 9,93. Não entendemos por que ele desvalorizou. Pelos nossos planejamentos, era pra ele ter ganhado ainda um pouquinho de cartoleta, e como até mesmo no caso desse jogador, ele tinha que tirar uma nota alta pra poder continuar valorizando, é porque realmente o Cartola mudou, o Cartola está mais enérgico, né? Está mais rigoroso, e a partir do ano que vem, com tranquilidade, vamos aqui preparar os cartoleiros para utilizar apenas as duas primeiras rodadas para valorização. Nas outras, a gente continua ganhando aí um pouquinho, né? 8, 10 cartoletas, mais de 10, caso dê tudo certo, né? Caso seja possível, mas já não temos mais rodadas tão boas quanto as duas primeiras. A respeito da pontuação, pra gente poder comentar também, foi uma rodada maravilhosa, o único destaque negativo aí foi o Ricardo Oliveira, e enquanto isso, o Luan, menino maluquinho, tirou 6,8, era o atacante certo aí do Galo pra gente escalar, e eu confesso que fiquei numa dúvida danada entre o Luan e o Ricardo Oliveira, eu fui com o Pastor porque eu achei que ele ia fazer um golzinho, além de não ter feito, tomou cartão amarelo, e se algum cartoleiro colocou ele como capitão, deixou aí, ficou aí com menos 6,8, né? Uma pontuação muito ruim dele, né? Por outro lado, o nosso capitão foi o Pedro, ele fez o golzinho dele que a gente esperava, então tirou uma nota boa, Vinícius Júnior também correspondeu, fez 2 gols e tirou abaixo de 16, né? O Vinícius Júnior, se não fosse os gols aí, teria feito menos 0,7, né? Ainda bem que os seus golzinhos nos ajudaram. Indo pro meio de campo, né? Fazendo aí de trás pra frente, nós vemos os meias todos mitando, 7 do Zé, 7 do Atero, 18 do Paquetá, só alegria que era pra ser o capitão aí. Voltando um pouquinho, eu gostaria de citar também o técnico Rogério Micali, ele fez 3,12, nós ficamos muito satisfeitos com essa nota dele, apesar do Paraná não ter tido SG, e ter perdido o jogo ainda, né? Em casa contra o Esporte, mas a nota dele e a do Roger foram muito semelhantes, e a gente economizou bastante aí, colocando o Rogério Micali como treinador, é a prova de que o cartoleiro não precisa ter medo de colocar técnico que o seu time não é tão bom pra rodada, né? Que mesmo assim o técnico faz ali seus 3, 4 pontinhos, e acaba sendo uma nota muito parecida que de técnico que custa aí 10, 15 cartoletas, né? A não ser, claro, que esse treinador aí, o time dele vença de goleado e tenha o SG, né? Aí realmente a nota dele é mais alta. A do Micali acabou sendo muito parecida, né? Com a dos principais treinadores, então pra essa rodada tudo certo, e aí nós tivemos o Douglas Friedrich no gol, lamentamos muito essa nota dele, porque teve o SG e fez 4,7, enquanto isso o Santos, goleiro do Atlético Paranaense, teve o SG da mesma forma, e tirou 16, né? Tirou, acho que foi 16 pontos. No jogo do Palmeiras foi um caso parecido, do cara certo aí, o Jailson, que muita gente escalou, acabou não ficando nem no banco, e o Everton, que foi titular, eu não vi a nota dele, mas com certeza foi muito abaixo do Jandrei, que foi o mito da rodada, com 20,2 pontos. E outro caso parecido, nós tivemos no jogo Internacional e Cruzeiro, que o Danilo Fernandes, o goleiro da casa, fez apenas 5 pontos aí com o SG, e o Rafael foi bombardeado, e imitou bonito aí o goleirão cruzeirense. Eu agora não tenho aqui a nota dele, mas todo mundo viu aí que foi altíssima, né? Essa rodada é a prova, meus nobres, de que no nosso planejamento para a escolha do goleiro, é muito importante que a gente considere todas as possibilidades. Eu vejo às vezes o cartoleiro falando, ah, eu só escalo o goleiro que joga em casa, e que pode ter o SG, que aí ele sempre faz uma ou duas DDs e tira uma nota boa. Aí o outro, ah, eu gosto de goleiro fora de casa, porque mesmo tomando gol ele é muito exigido, e acaba fazendo DDs aí e tirando uma nota boa. Assim é o cartole FC. Cada rodada, cada jogo, beneficia um tipo de goleiro, e por isso é muito importante que a gente tenha o leque 100% aberto aí, na hora de escolher o nosso goleiro. Não existe uma fórmula mais correta do que a outra. A nossa grande missão é acertar qual vai ser a lógica de cada partida. Se o goleiro dentro de casa vai ter o SG e vai imitar, ou se o goleiro fora de casa, até mesmo com SG, ou se sem SG, o cara vai ser muito exigido aí, vai fazer uma nota boa. Essa rodada, por exemplo, beneficiou quem foi mais corajoso. E a rodada passada, a gente lembra que beneficiou os cartoleiros que foram mais conservadores, como o nosso caso. A gente teve o Júlio César contra o América Mineiro. Ele teve o SG, fez três DDs, 14 pontos, e até mitou, tirou uma valorização boa de mais de três cartoletas. Eu lembro que naquela rodada passada, também, muita gente foi com Jailson, Palmeiras Internacional. O Palmeiras teve o SG, venceu o jogo, e o Jailson foi exigido e tirou uma nota boa também. E assim vai. É a dica aí, derradeira, para que toda vez que a gente escale goleiro, a gente leve em conta tudo o que pode acontecer, que qualquer tipo de goleiro tem chance de estar mitando. Então, esse foi o nosso mitadas e micadas aí, desempenho dessa rodada. Eu fiquei muito feliz da gente ter conquistado essa terceira mitada. Confesso que estava preocupado aí de ter que tirar jogadores do Palmeiras. Muita gente criticou e por ignorância, né? Alguns comentários muito ignorantes aí que a gente recebeu no vídeo da rodada passada. Logicamente, a nossa escalação não chega a esse ponto porque a gente quer. Os jogadores do Palmeiras eram todos dúvidas e sempre que isso acontecia a gente vai tirar todo mundo. É melhor que os caras joguem e imitem, não tem problema, do que a gente escalar e o cara não jogar. Aí sim a gente estaria com um sentimento de culpa aí quase que irreversível. Então, qualquer dúvidazinha que o jogador tiver nós não vamos pôr. E analisando sem poder contar o Palmeiras, sem poder contar o Santos que teve o jogo adiado, sem poder contar o Grêmio que jogou com o time inteiro reserva contra o Botafogo. É lógico que a escalação vai ficar no mínimo diferente e mesmo fazendo um time quase que alternativo para a rodada nós fizemos aí vamos dizer 100 pontos. 99 praticamente 100 pontos aí é a prova de que nós somos muito bem e que as críticas não foram merecidas. Mas estamos aqui para isso. A gente sempre abre a nossa escalação verdadeiramente, não escondemos time aqui e vai ser assim sempre. Nós estamos aqui trabalhando para estar mitando em todas as rodadas possíveis e as impossíveis. Vamos fazer de tudo aí para que o ritmo não pare, para que o tempo não acabe, o tempo de mitadas. E agora vem aí a quarta rodada e vamos à escalação do Supertoro. então meus nobres assim com essa escalação aí com esses mitos nós vamos jogar essa quarta rodada do Cartola FC preço do nosso time 156,59 nos restaram apenas 75 centavos nos cofres o que nos acarretou que tivéssemos que escolher entre Pedro Jeromel ou Balbuena eu imagino que nada vai impedir aí muito difícil do Balbuena tirar lá seus 8, 9 pontinhos e quem sabe até não mete um gol de cabeça e imita divinamente a não ser que aconteça aí a surpresa do Ceará tirar o SG do Corinthians né enquanto que o Jeromel ele vai ter um jogo contra o Santos né logicamente vai ser muito mais exigido tende a fazer mais roubadas de bola e ao mesmo tempo o SG é uma dificuldade né não vai ser tão fácil de conseguir quanto o Corinthians contra o Ceará e nessa então o Jeromel teria que fazer tirar muito ponto né tirar muita roubada de bola pra chegar uma nota parecida com a do Balbuena o certo mesmo era ter os dois a bem na verdade é essa a gente está usando apenas essa lógica aí pra poder ter ido com o Balbuena e não ter ido com o Jeromel precisamos economizar pela falta de cartoletas e colocamos aí ao lado do Balbuena o Dedé que passou aí pra gente a impressão nas rodadas que ele atuou de estar bem no Brasileirão contra o Grêmio ele teria tirado 5 pontos sem SG se não fosse o cartão amarelo que ele levou também aí acabou tirando dois e pouco nós estávamos com ele contra o Fluminense não teve o SG fez lá seus dois pontinhos também eu acho que está chegando a hora desse mito tirar uma boa nota na terceira rodada o Cruzeiro poupou muita gente e nesse jogo aí que vai fazer em casa contra o Botafogo o Dedé deve ir a campo não é tão impossível o Cruzeiro ter SG contra o Botafogo também e quem sabe o Dedé não volte aí a fazer um golzinho de cabeça e estamos então confiando nele Corinthians grande favorito da rodada Cruzeiro um dos favoritos eu credencio também favoritismo ao Vasco contra o América Mineiro com a diferença de que o Vasco não tem tantos bons jogadores de cartola colocamos aí o Iago Pikachu e vocês podem ver que pelo menos no meio de campo esses jogadores aí são uma unanimidade Rodriguinho Lucas Paquetá e Arrascaeta o cartoleiro se vai com quatro meias ele pode colocar um Marloni um Zé Rafael ou então quem mais a galera está colocando aqui deixa eu abrir a tabela de jogos que eu vou me lembrar o Thiago Neves fazer a dobradinha Arrascaeta e Thiago Neves tem alguns meias bons de cartola alguém no São Paulo Atlético Mineiro o Otero ou o Everton inclusive vocês vão ver depois eu coloquei o Everton como capitão do Bons e Baratos ele tirou seis pontos contra o Fluminense no domingo sem ter feito nada e agora vai ter um jogo em casa ele já vem atuando aí a duas rodadas e eu acredito que de alguma forma ele vai fazer alguma notinha aí não coloquei no time principal porque eu estaria indo sozinho sendo um dos únicos aí do Brasil a ter o Everton e ao mesmo tempo tendo que tirar aí alguns desses jogadores que podem nos dar até gols Neilton Roger e esses três do meio de campo que não tem como deixar de fora mas é uma boa opção também tanto que a gente está apostando forte nele no Bons e Baratos mas indo no treino 4-3-3 esses são os meias unanimidades o leque se abre se o cartoleiro for com quatro meias enquanto que no ataque o Luan uma unanimidade e aí você tem outras opções também o Roger do Corinthians o Neilton tem o Vinícius Júnior do Flamengo o Ellington Paulista da Chapecoense e vamos ver quem mais aqui algum atacante do Vasco aí o Hildo pode ser uma boa no São Paulo e Atlético Mineiro ali se o Trelles for titular deixa eu ver Cruzeiro e Botafogo Sassá de repente Keno no jogo Palmeiras e Atlético Paranaense e eu acho que o Rogério e o Rogério no jogo Esporte Bahia são aí as opções para a rodada no meio e no ataque nós estamos apostando no Neilton Vitória vai jogar em casa deve fazer um gol ou até dois e eu acho que o Neilton vai ter uma grande participação em algum dos gols nem que seja apenas com assistência e é um jogador muito bom pontuador nessa eu acredito que ele vai bem e por isso nós estamos confiando nele Roger estreante Corinthians vai ter um jogo muito tranquilo no meu ponto de vista o Ceará e o Paraná não estão prontos ainda para jogar a primeira divisão vão sofrer um bocado nessas primeiras rodadas dessa vez o Paraná vai pegar a Chapecoense Chape que da mesma forma nesse ano não nos apresenta lá aqueles mitos de Cartola o máximo que tem é o Eliton Paulista que muitos estão escalando mas a Chape ainda tem um técnico que é um dos mais baratos desse ano do Cartola FC e por isso um dos mais escalados também nós deixamos o Gilson Kleiner no nosso time aí a respeito das águas eu já expliquei tem o Balbuena tem o Dedé e o Jeromel que nós dessa vez não escalamos de repente é o cartoleiro se acreditar que o Flamengo vai ter o SG contra o Internacional é um pouco arriscado mas tem lá o Hever sempre bom pontuador o Juan ele voltou contra o Ceará fez só 5 pontinhos não que a nota do Hever também tenha sido espetáculo 6,3 mas no momento eu consideraria o Hever como o zagueiro mais indicado são essas aí as opções para a zaga laterais para poder citar também nós estamos com o Iago Pikachu tem um representante do Vasco contra o América Mineiro Pikachu joga mais adiantado bate pênalti e o Sid Clay jogador mais escalado da rodada unanimidade também um cara que eu pensei muito em escalar é o Thiago Carleto do Atlético Paranaense está batendo as faltas e com isso pode ter uma participação aí algum gol do Furacão ele acabou ficando um pouco preterido no nosso time pela dificuldade desse jogo que o Atlético Paranaense vai ter mais opções aí um Lisieiro no São Paulo Atlético perigoso mas ele é bom jogador deixa eu ver mais quem o outro menino o outro lateral do Corinthians eu vi que o garotinho ele tem um nome diferente rapaz eu pelo menos eu nunca tinha visto ele mas custa duas cartoletinhas Mantuan o nome dele aí Mantuan lateral corintiano vai ser titular contra o Ceará a galera aí que está precisando economizar uma cartoletinha e confia aí no SG do Corinthians esse rapaz pode ser uma pode ser uma boa para a rodada só para completar a escalação e tirar uma notinha boa não é o mamar ele não de repente o Pikachu pode ir perdendo o SG tirar até menos do que ele nós vamos confiar no Pikachu por ele ter um potencial muito maior ser um dos principais nomes do ataque do Vasco e ser o batedor de pênaltis deixa eu ver mais aqui nos outros jogos o que a gente consegue indicar para vocês de laterais eu já falei do Carleto que é muito boa Flamengo e Inter algum lateral do Flamengo o René está vivendo um momento legal aí no Cartola eu vou até para confirmar aqui deixa eu abrir ele fez 10,8 na última rodada sem ter dado assistência e sem ter feito gol ele 10,8 agora contra o Ceará fez 9,4 contra o América Mineiro em casa só no primeiro jogo contra o Vitória que ele fez 2,3 ali o Flamengo não teve o SG e ele não teve muito o que fazer então é um jogador aí que está mitando algumas vezes consecutivas e a gente acaba deixando aí indicado entre as opções da rodada por fim o nosso goleiro está sendo o Maílson do Esporte é um jogo um pouco perigoso contra o Bahia mas eu vejo que o nosso amigo está pegando demais e todo jogo o Esporte está sendo bombardeado o goleiro está sendo muito exigido e eu senti firmeza nesse garoto 21 anos 1,97 ou 98 um colega meu torcedor do Esporte me passou essa informação e eu tinha visto os melhores momentos de Esporte Paraná e achei brilhante o desempenho dele é um goleiro que tem muito reflexo apesar da sua altura no gol que o Esporte tomou ele chegou a defender um chute a queima roupa aí saiu o gol no rebote então fica aí super indicado um goleiro barato e bom para a rodada outras opções de goleiros nós temos aí o Martin Silva para quem confia no SG do Vasco o Cássio da mesma forma para o SG do Corinthians Fábio que além do SG pode fazer umas dedezinhas Jailson mesmo fora de casa mesmo perdendo o SG também pode ser muito exigido e eu até indicaria o Diego Alves se ele estivesse num momento legal mas o Flamengo está sendo pouco exigido o Internacional fora de casa eu não sei se vai é fora de casa o Inter foi bem contra o Palmeiras ele exigiu bastante o Jailson jogando em casa contra o Cruzeiro exigiu bastante o Rafael então o Diego Alves é porque não está naquela fase boa pelo jogo ele seria um goleiro bem indicado mas eu não sinto ele numa fase boa então é só mesmo se o Cartoleiro confia no SG do Flamengo enquanto que o Danilo Fernandes esse sim o Flamengo vai chutar muito ele tende a ser exigido e também fica como um grande goleiro para a rodada de mais opções no jogo o Grêmio e Santos são dois goleiros mitos principalmente o Vanderlei ainda está muito caro a gente está dando preferência para outras posições mas é o Vanderlei vai jogar fora de casa e a gente sabe do potencial desse mito por fim Chapecoense Paraná também deixa o Jandrei muito bem indicado fez 20 pontos contra o Palmeiras vai jogar em casa vai precisar do SG para poder ir bem para quem confia no SG é mais uma boa opção e ficamos assim então meus nobres essa é a nossa escalação vocês vejam que cada rodada se desenha de uma forma as nossas explicações às vezes a gente analisa comparando com outras opções para a rodada às vezes a gente precisa se alongar um pouco mais explicando os nossos critérios na escolha de cada jogador ou analisando as partidas que podem ser jogos com desenrolar a ser a ser entendido com mais calma se a gente não bate o olho e já sabe logo de cara o que vai acontecer no jogo tem rodada que é dessa forma dessa vez as coisas parecem bem caminhadas então só mesmo aí bastou a gente escalar confiar nos favoritos e agora além dos favoritos confiar nos grandes jogadores e agora é só torcer para que venha a mitada eu finalizo com vocês mostrando bons e baratos as coisas de um minutinho que a gente já se estendeu bastante e a gente posta então a escalação do time do Tiquinho perfeito tá na tela e tá na mão o nosso bons e baratos na última rodada o time fez 65,12 pontos teve uma valorização muito rasteira de 0,07 praticamente estável aí na rodada tem um patrimônio agora de 146,25 cartoletas nas três rodadas o nosso time foi muito bem o bons e baratos vai conseguindo aí se sobressair nessas rodadas de muitas mitadas né um pouco abaixo da galera né pelas condições aí muito jogador caro e com isso a gente fazendo times aqui nas proximidades de 100 cartoletas fica impedido de escalar grandes mitos né como Lucas Paquetá Rodriguinho falando especialmente dessa rodada até dessa forma né vocês podem ver que nós mudamos bastante em relação ao time principal né pra poder fazer um time legal precisamos aí criar buscar outras alternativas né escalar outros jogadores que pretendem aí a gente espera que correspondam da mesma forma e assim o nosso time ficou em 104,18 cartoletas especialmente aí do meio de campo que a gente não tem Paquetá e Rodriguinho eu coloquei o Thiago Neves que é uma opção aí pra quem foi com Arrascaeta né a gente tem o Arrascaeta como terceiro meio no principal aqui botamos o Thiago Neves o Everton como eu falei tá sendo o nosso capitão confiamos bastante aí nele e por fim o Alisson dos Santos que é um jogador que eu acredito que vai ter muita roubada de bola uma outra opção aí pro meio era o Marloni tem também o Otero lá no jogo do Atlético Mineiro contra o São Paulo defesa ali ao invés do Balbera temos o Rafael Thierry que quase fez gol no Allianz Parque né ali foi foi anulado foi anulado o gol dele por muito pouco ele estava impedido e os demais jogadores aí se assemelham um pouco mais o Elton Paulista ali no lugar do Luan Luan muito mais caro e os demais são os mesmos aí do time principal Roger Neilton Sid Clay Iago Pikachu Dedé o goleiro Maílson e o técnico Gilson Kleina então assim vamos com bons e baratos esperamos fazer mais uma grande rodada e dessa forma meus amigos está finalizado o nosso trabalho agradeço aí por você ter nos acompanhado até aqui dessa vez fizemos aí muito mais rápido né nós costumamos postar os nossos vídeos na sexta-feira ou no sábado de manhã veio sendo dessa forma até então mas aí aproveitando o feriado que nós tivemos nessa terça-feira tive um tempo aí um pouco mais livre e já adiantamos aí o nosso vídeo é bom que o restante da semana fica mais liberado né mas em todo caso estaremos de plantão aí qualquer mudança que nós fizermos no time vamos postar no Instagram e também tem bastante tempo a gente faz um outro vídeo aqui rapidinho se nós tirarmos algum jogador da mesma forma eu atualizo bons e baratos também pra galera aí que tá precisando de arrumar cartoletas né de alguma forma não valorizou tanto nesse começo de cartola então meus nobres é isso aí agradeço mais uma vez aí a cada um de vocês parabéns pelas nossas mitadas vamos pra mais uma aquele abraço e bora mitar e e e Para...